Se liga na mensagem do brasileiro, campeão do circuito mundial de surf, Gabriel Medina. Quero convidar todos para conferir minha coleção nas horas de oficina. Na oficina, você encontra a coleção do campeão, usa. Obrigado, espero que vocês gostem. Oficina, orgulho do primeiro brasileiro, campeão do circuito mundial de surf, Gabriel Medina. Obrigado.